Aham Agora você tá normal, agora você voltou ao normal pra mim O Daniel tá invisível pra mim, mano É, então, quando ele tá invisível ele fica com a perna toda, parece que tá com o corpo todo quebrado, tá ligado? A mão fica lá em cima, no pé da cabeça Nossa, mal zoado, mano Mega trouxa, pão Ai, caí Aqui é pra ressar qualquer um Ferri esse pé de fundo Que eu tava... A ilustração ali ó Já vai Pera, a gente tá com um poder absurdo de... de ataque Pera, a gente tá com um poder absurdo de... de ataque Pera, a gente tá com um poder absurdo de ataque .